Veja aí, a cobrança de escanteio, o toque de cabeça de viola, a bola passou na frente dos jogadores do Santa, houve um toque ainda em Denis Marques. Aí a festa, o trenzinho, a alegria dos centralinos. Thiago saiu com a bola na mão dizendo que a bola não passou a linha de gol, hein? Carlinhos Bala cabeceou, o Rodrigão fez a defesa e o rebote quem pegou foi o Luciano Henrique. Uma um, comemoração dos tricolores. Luciano Henrique tocou para Denis Marques, que aí chamou para ele a responsabilidade. Foi para cima da marcação, limpou o segundo e bateu no cantinho. 2x1, festa de Denis Marques.